Poemas inéditos de Selma Luani Poema número 432 Imprecisa jornada Pedras revolvidas, artificiais relevos, marcadas paredes por pinturas rupestres, de remota idade em esquecidas cavernas, por desconhecidas mãos, vegetação por sementes de longe trasladadas, migrações de fugitivos e pioneiros a ocuparem solos, rios e mares com suas hordas e esperança e sonhos, talvez. Transitado e redefinido o perfil da terra. Desses eventos, após ignorada passagem, de encobertos traçados que incontáveis nichos varreu e alterou hoje um estranho patamar. Tentando sobreviver essas multidões de pobres mais que ricos, doentes mais que saudáveis, infelizes mais que felizes, de um começo por revelar e obscuras jornadas por marcos e sinais acusados, da humana história, da humana história, os hiatos. Um traçado de incontáveis direções, tropeços e reviravoltas. No teatro da vida, de um imprevisível personagem e ator, a obstinação. Graça. Saúde.